...binari.com usando o boot. Você entra no navegador e digita boot.binari.com.br boot.html Mas você pode colocar apenas boot.binari.com sem o barra boot.html Assim ele vai entrar direto na página do boot. Você seleciona aqui real acunt se você tiver saldo ou se não virtual acunt se você não tiver saldo e você vai selecionar o script. Nós vamos usar hoje esse aqui Digit Even Digit OnDD Aposta para os dois lados dobra 2,04 lucra 90% As mensagens estão em português Vamos colocar nossa expectativa de lucro 2 dólares para não fazer um vídeo muito longo. Você coloca o investimento aqui 0,35 Você pode mudar aqui. Você pode colocar 0,50 ou se não deixar 0,35 ou aumentar o valor conforme a sua banca. A expectativa de lucro aqui você pode mudar Limite de perda seria o valor que você pode perder no caso ele dando loss e dobrando a aposta Você pode colocar mais se a sua banca for maior que for grande Então vamos colocar dando play aqui você dá play Lembrando que esse script aqui ele aposta para cima e para baixo Ele está configurado aqui Even e ODD Você viu aqui que a nossa primeira aposta ele deu Digit Even Começamos com 0,35 e ele venceu Ele vence 90% Com a aposta de 0,31 ele venceu 0,31 No caso a aposta de 0,35 ele venceu 0,31 Primeiro loss Você viu que ele perdeu aqui 0,35 Então ele dobra a aposta para 0,71 para recuperar o valor perdido Você viu que na segunda ele venceu Então até o momento ele deu um loss No momento aqui que ele dobrou a aposta ele faturou 0,67 Então esse script aqui é configurado para você recuperar o valor que você perde No caso se você não usar um script você pode o que você perder você não recupera aqui no bootdabinari.com Então você precisa desses scripts configurados para dobrar a aposta em caso de perda Ele dobra 2,04 vezes Já estamos com 1,21 ou melhor 1,26 Nós estamos aqui gravando esse vídeo às 11 horas e 9 minutos Você lembrando que se você for usar na conta real você precisa treinar na conta virtual antes de começar na conta real para ver se não está dando muitos loss Você viu aqui que tivemos apenas 1 loss em cada aposta Então esse horário está muito bom Mas esse script aqui pode dar até 6, 7 loss Então você precisa ter um saldo muito bom porque ele vai dobrando a aposta até recuperar o valor perdido Vamos lá Batemos nossa meta 2,20 com apenas 3 loss Você viu que esse horário estava muito bom para apostar Então foi rapidinho que nós batemos nossa meta Agora você quer se você quiser continuar você muda aqui o valor Então vamos botar para 10 Vamos lá para 5 Você coloca 5 aqui e dá play novamente e continua apostando Mas nós não vamos continuar no momento porque senão nosso vídeo fica muito longo Então é isso Você já viu como ganhar dinheiro com Binary.com usando o boot Lembrando que você encontra esse script em nosso site O link está na descrição Também obrigado a você que está vendo esse vídeo Não esqueça de curtir o nosso canal Toda semana estamos postando os novos vídeos mostrando como ganhar dinheiro com Binary.com e também como ganhar dinheiro com Forex que é outra modalidade Esse aqui é opções binárias e tem a Forex A Forex é diferente Então você pode ver vídeos em nosso canal Obrigado a você e até a próxima Como ganhar dinheiro com Binary.com usando o boot